Música Estamos aqui com a Bia, que é você, que é o seu cantar. Mostra o festival que a gente conhece. Beatriz, Paulo. Ela foi a atriz principal da peça. E quais as suas perspectivas para a Convesp? Para a Convesp? Que eu posso aprender... Com meus amigos, conviver mais. Estou louvando, mãe, mãe? Não sou bem, mãe. E onde? Não sou bem, mãe. Ai, isso é super bonito. É, filha. É, filha. Mas enfim, a gente tem que estar fazendo qualidade com o ponto. Então, se fizermos dois dias sem água, tudo acontece. Sobra a falta de água no planeta, entendeu? É. É tudo saiba como nada. Nós somos cheirosos? Quê? Quê? Nós somos cheirosos? A câmera não passa cheiro, tá no sol. Quê? Quê? Estou ficando travessada. Mano, pode ser insula. É interessante, hein? Então, quantos ensaios, segunda a sexta, vocês ensaiavam? Segunda a sexta. Sete horas da noite até as dez, o chave ensaiou. Quanto tempo vocês ensaiaram o teatro? Quatro domingos. Um mês. Quatro ou cinco, é um mês. Quatro ou cinco e duas quinta-feiras. Segunda a sexta. Sete horas da noite até as dez, o chave ensaiou. Segunda a sexta. Sete horas da noite até as dez, o chave ensaiou. Que interessante, hein? Tchau. Tchau, tchau.